Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aberta aqui da Comu. Me chamo Gislaine, para quem não me conhece. Então, hoje nós temos aqui a maravilhosa e a honra de estar recebendo a Maria Helena, um prazer enorme de tê-la aqui conosco. E o projeto dessa aula aberta em janeiro, em alusão ao Maio Furtacô, em prova saúde mental materna, onde a gente chamou a Maria Helena para poder falar sobre a saúde mental materna, tendo como vínculo aí mãe e filho, né? Como é que fica esse vínculo materno, como é que fica essa diade, tá? E aí eu quero falar para vocês que quem ainda não nos segue, aproveita, segue lá como no Instagram, arroba comunidade piciperinatal, por lá a gente coloca todas as informações de maneira imediata, a aula vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar a aula no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, se você achar que uma outra pessoa está precisando acessar esse conteúdo, vai lá e compartilha com essa pessoa depois esse material, porque informação compartilhada é transformadora, né? Libertador. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Maria Helena, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite, por você estar aqui hoje conosco. Eu fico muito feliz feliz por a comunidade estar fazendo tantas parcerias maravilhosas e você é mais uma, mais uma parceira nossa. Muito obrigada, eu quero que você se apresente aí para quem ainda não lhe conhece, viu? E vamos começar, tá? Com a vontade. Tentando me clarear um pouquinho que tá escuro aqui. Pronto, tá ótimo. Mas tudo bem. Olha, então, gente, eu também quero agradecer bastante o convite, foram algumas colegas ali da comunidade que falaram da comunidade, que divulgaram. Eu tô muito realizada de fazer parte, né? Dessa comunidade que é um, na verdade, é um grande, fecha, assim, com um grande sonho meu, que é essa questão de dar difusão do conhecimento, né? Nessa área perinatal que é tão importante, tão crucial e que a gente vê muita gente trabalhando sem preparação. Então, todas as informações que vocês colocam, livros, textos e tal, são todos muito interessantes e interessantes e eu tô bem feliz de participar da comunidade. Então, gente, eu estudo esse tema desde a minha universidade, que é um tema que me encantou, me apaixonou desde a universidade. Eu me formei em 1979, tenho 42 anos de formada e no início da profissão não consegui trabalhar nessa área, mas depois eu fui dirigindo cada vez mais meus estudos e a minha assistência psicológica, minha clínica para esta área. Então, fazem mais de 30 anos que eu trabalho sempre na área particular, mas na área privada, né? Mas, assim, tendo a oportunidade de trabalhar também na universidade, em pesquisa, na dissertação, no mestrado e no doutorado e também de fazer supervisão na maternidade, tá? Nos estagiais de psicologia na maternidade. Bom, falar sobre saúde mental materna e o vínculo mãe-bebê é mais ou menos o resumo do resumo hoje, né? Numa hora, assim, de aula, é o resumo do resumo do curso também que eu ministro aqui em Florianópolis, que se chama Psicologia e Psicopatologia Perinatal, que é o nome do livro também, né? Que vocês vão sortear hoje. Então, eu queria colocar, então, a próxima, a próxima telinha, a próxima, o próximo slide. Oi? Pode colocar o próximo slide. Eu já coloquei, apareceu aí pra você? Não. É de uma gestante. Isso. Apareceu aí pra vocês, meninas? Deixa eu abrir aqui novamente. Vou fechar e abrir novamente. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente vai falar predominantemente da mãe, mas quase todos os fenômenos psíquicos que a gente vai falar hoje tem a ver também com o pai. O pai também passa por muitas coisas. Claro que tem uma diferença aí muito importante e visceral, que é essa questão da mulher viver, né? A maternidade dentro do seu corpo, que isso gera muitas e muitas questões que são individuais e únicas na mulher. Este desenho é de um ex-paciente meu e ele quis, ele sempre me perguntava o que eu estudava e essas coisas todas, né? Ele queria saber, ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia e ele melhorou muito através da arte. E aí um dia ele mostrou esse desenho que eu achei muito importante e muito significativo pra nossa aula. porque a criança, o feto, o filho, né? Está dentro da barriga da mãe, mas também mexe muito com a sua mente, mexe muito com as suas questões psíquicas. Próximo. E aí, Marilão? Vou botar aqui porque... Não consegue fazer com... É, eu acho que eu não estou conseguindo fazer com que ele vá direto daqui. Então, toda a questão emocional, social, né, das gestantes em relação à sua própria maternidade, em relação ao vínculo com o bebê, certamente é influenciada pela questão temporal, né? Em que momento da história se está sendo mãe, em que momento da história a mulher está vivendo isso? Na atualidade, o que a gente percebe, assim, aqui colocado bem resumidamente, são coisas que a gente ouve, né, tanto no senso comum quanto na relação psicoterapêutica, né? Então, a mulher, na atualidade, hoje, está muito pressionada pelas questões familiares, né, internalizadas, que cobram uma espécie de tradição, né, que vem de geração a geração. Por exemplo, nem adianta tentar a parte normal, porque na nossa família todo mundo ganha bebê de cesariana, por exemplo. Então, ficam essas pressões familiares, assim, né, ou aquelas bem comuns, quando que vocês vão engravidar e quando tem o primeiro bebê, quando vocês vão ter o segundo filho, são pressões que estão sempre interferindo na vida, né, do casal e principalmente da mulher. Outras pressões, né, atuais são a necessidade e o desejo do trabalho, da realização profissional. E uma dificuldade, às vezes, de conciliar, né, as questões maternas e conjugais. A gente sabe que, diferentemente, em vários lugares do mundo, né, dependendo da cultura, as pressões e as expectativas são diferentes, certo? A mídia também é algo que, há um tempo atrás, não era de tanta influência na vida das mulheres, né, mas hoje existe uma grande propagação de informações que, às vezes, ajudam e, às vezes, atrapalham, não é? E, muitas vezes, o que a gente vê são dois polos extremos em relação à mídia. Um, que traz uma idealização em relação à figura da maternidade, né, e que exige uma total dedicação da mãe, exclusiva para o filho, chegando às mulheres, às vezes, a se esquecer de si mesma. Ou, no outro extremo, tentar que, a influenciar as mães a não se envolverem tanto com a criança e não se deixarem escravizar pelo bebê. Eu já li um texto sobre a amamentação, como é que era a amamentação crocodilo, que a mulher era devorada pelo bebê na exigência da amamentação. Então, são posições, né, opostas e que ficam circulando pela mídia e, de alguma forma, interferindo no imaginário da mulher que está querendo engravidar ou está grávida ou já ganhou o seu bebê. E, então, às vezes, a gente pergunta, né, se os grupos de mães ou essas teorias, né, do Instagram, que são lançadas no Instagram, às vezes, por profissionais não preparados, etc., se ajudam ou não. E também é bastante comum, né, atualmente, essa dissociação entre os papéis de mãe e mulher, uma dificuldade de conciliação, às vezes, por repressão sexual, às vezes, por negação da dependência. Mulheres que têm muita dificuldade de ter uma criança totalmente dependente dela na questão da amamentação, por exemplo, né? Eu já ouvi mães dizendo, eu vou ficar fora do mercado tanto tempo por causa da amamentação e, quando eu voltar, será que eu vou ser aceita? Será que eu vou dar conta de acompanhar as questões do meu trabalho? Será que eu não vou perder o meu lugar? E a outra questão que eu acho que é bem importante atualmente é muita valorização das questões narcísicas, de sucesso, aparência e, principalmente, de felicidade na maternidade, que nem sempre as mulheres estão felizes, mas não conseguem falar. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Próximo, por favor. Passou aí ou não? Não. Não? Acho que eu vou ficar daquele outro jeitinho mesmo, porque, pelo menos... Passou? Agora sim. Então, de agora em diante, eu vou trazer figuras de uma artista plástica que se chama Júlia Panides, que ela tem vários trabalhos artísticos sobre a maternidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção da maternidade, que, na verdade, é um processo, que não está pronto, né? Essa sensação da maternidade, esse enfrentamento da maternidade, o que é essa maternidade para a mulher, que significados ela tem, né? A maternidade é um processo que vai, assim como essa figura que demonstra, uma expansão. A mulher vai se expandindo psiquicamente também em relação ao que está acontecendo no seu corpo. Pode passar? Isso. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da construção da maternidade do vínculo. Então, este caldo social que a gente estava falando ali antes, dessas expectativas massificadas, né? Entre mães e pais, na verdade, choca com toda uma singularidade que cada mulher tem. Tem um autor que diz que a maternidade é um mundo, porque existem tantas mães quanto mulheres. E o que é que eu estou querendo salientar com isso? São muitas as transformações, são papéis novos, novos equilíbrios exigidos pela família, né? Pelo bebê que está dentro do corpo, que já está fora dele. E, além disso, uma responsabilidade por constituir esse bebê que está sendo colocado no mundo ou que está sendo gestado, como um sujeito, como um indivíduo que vai ter um futuro, vai ter uma personalidade, que vai constituir seu psiquismo através deste vínculo. Nessa construção da maternidade, então, as mães usam muitas identificações com suas próprias mães, com avós, com sogras, com professoras. muitas pessoas podem servir de modelos de identificação para as mulheres ou o que a gente chama de contra-identificações, que é quando a mulher decide fazer tudo diferente do que ela viveu na sua história. Conscientemente, né? É decisão consciente. Então, antes mesmo de engravidar, mulher e homem vão construindo imagens, fantasias, expectativas em relação ao bebê e a sua parentalidade, o que nem sempre coincide com a realidade. Então, durante a gravidez, vai se tendo um sonho, vai se imaginando como essa criança vai se dando significados para os movimentos dessa criança. Então, alguns movimentos do bebê são sentidos como chutes, outros são sentidos como carinho, outros são sentidos como que se a criança estivesse dançando, como se a criança estivesse respondendo a voz do pai ou da mãe. Então, é muito importante observar o vínculo desde a gestação. Um outro meio muito importante e lindo de observar como que a mãe se relaciona com a criança é através do ultrassom. Alguns psicanalistas acham que o ultrassom ele quebra, né? Com as fantasias, assim, porque traz uma realidade muito grande sobre o bebê. Por outro lado, a mãe tem uma tranquilidade de saber que o filho está bem, como é que ele é, com quem que ele se parece, embora, nesses momentos, muitas projeções também possam acontecer. Então, eu já, eu tenho dois exemplos para contar para vocês. Um é de uma mulher que não conseguia ver o sexo do bebê e que estava sempre de costas, né? Para o aparelho ali do ultrassom. Até que um dia ele estava virado e descobriram que ele era um menino. E aí ele disse, por isso que ele não queria se mostrar, porque ele é um menino, já está se escondendo, como assim, dando um valor negativo para o menino, como se ele estivesse ludibriando a mãe desde lá da barriga. Então, nessas situações a gente pode pensar o que a gente está, como a gente está significando este bebê, né? Um outro exemplo foi que o médico revelou o sexo da criança, que era uma menina. O pai ficou muito indignado e não aceitou esse diagnóstico e insistiu, insistiu para o médico virar, forçar e olhar melhor, porque ele tinha certeza de que era um filho homem e o médico disse que não tinha, que hoje a tecnologia é muito avançada, disse que não tinha como ter dúvidas que era uma menina. E aí ele disse, eu vou provar para o senhor, ou para você, sei lá como ele que chamou, que eu estou certo. No próximo ultrassom, o pênis dele já vai ter crescido. Então, são significados, fantasias, desejos que se manifestam, né? Desde muito antes do bebê nascer. Então, o que a gente estava falando é que as expectativas nem sempre coincidem com a realidade. Aí vamos falar uma coisa que quase todos os autores trazem, que é a questão do bebê real e do bebê ideal. Geralmente, se sonha com o bebê que dorme bem, que come bem, que engorda, que se alimenta com facilidade, que interage, etc. Mas, além disso, mas aí, então, vai depender da realidade do bebê. Às vezes, o bebê não está crescendo, às vezes, o bebê tem uma anomalia, algum problema de rins, às vezes, se recebe a notícia de que a criança não vai ser viável, que pode morrer intraútero ou depois de nascer. São realidades muito adversas e que existem e com as quais a gente tem que lidar no decorrer da nossa clínica, né? Além disso, a visão, né, do bebê, o significado que o bebê assume, ele também tem a ver muito com as circunstâncias da fecundação. Então, como que essa criança surgiu? Como que essa criança apareceu? Ela é fruto de amor do casal, né? Ela é uma solução imaginada para as dificuldades conjugais? Ela vai ser uma fonte de células-tronco para um irmão doente que está terminal, digamos assim? ele está vindo para ressuscitar uma avó deprimida pela viúvez? Ele vem como uma esperança dos pais de ser um seguro cuidado na velhice deles? Esse bebê é resultado de um estupro? É resultado de um incesto? porque quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado nós atendemos lá eu só observava durante o trabalho de par que par mas lá os residentes atenderam uma adolescente de 15 anos que visivelmente o filho era do pai pelas circunstâncias todas que ela chegou e tal então essas coisas existem não é? Essas coisas existem a gente recebe quer sejam instituições públicas ou na nossa clínica privada situações muito variadas nunca uma história é igual a outra e portanto a vinculação com o bebê sofre todas as influências desde como ele foi gerado até toda a vivência que nós vamos ver a seguir uma outra questão um outro tipo entre aspas de bebê psiquicamente existente é o que o Lebovici chama de bebê narcísico o que é o bebê narcísico? é aquele que é a nossa a nossa continuação é um representante de nós mesmos é a esperança de que o bebê seja alguém melhor do que nós um representante igual ou melhor do que nós e aí também já estão muitas projeções né que nem sempre se realizam mas que acabam interferindo no vínculo com essa criança ao nascer e depois no decorrer da vida dele próximo então essa imagem aqui é do livro da Juliana Lang Lima recém lançado que se chama Tempos Maternos e eu achei a capa maravilhosa a simbolização aqui é de que além da realidade social cultural familiar que essa mulher vive conjugal que essa mulher vive a partir do momento que ela engravida ela a barriga cresce mas ela também tem toda uma bagagem da sua história pessoal toda uma bagagem das suas identificações das suas memórias com seus pais com sua mãe do bebê que ela foi pode passar o próximo então dentro desse livro tem uma citação dessa escritora espanhola que diz há uma história que não está na história que só pode ser resgatada aguçando os ouvidos e escutando os sussurros das mulheres o que quer dizer isso que junto com todas as decisões conscientes ou não por essa gravidez a mulher está junto como na gravura que a gente mostrou toda uma história pessoal consciente lembrada rememorada ou inconsciente que ressurge a partir da gravidez então é por isso que estamos aqui hoje para ir na comunidade para desvendar os segredos e fantasias desconhecidos até das próprias mulheres implicadas e envolvidas com sua gestação e seu bebê e autorizá-las a serem as mães que elas puderem ser menos sobrecarregadas com as realidades externas que pesam tanto mais quanto mais coincidem e relembram as realidades intrapsíquicas então é muito importante que a gente considere o contexto em que essas mulheres engravidaram ou não estão conseguindo engravidar que é uma outra questão que tem a ver com psiquismo ou estão tendo uma gestação de risco que é uma outra manifestação psicosomática dentro da questão da gravidez é muito importante a gente descobrir junto com essas mães então qual o significado psíquico qual o significado inconsciente desse bebê para essa mãe que lugar ele tem dentro do psiquismo dessa mãe isso agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o bebê isso é muito importante para o bebê que forma se forma se constrói esse vínculo que lugar o que que é projetado nesse bebê então é uma relação muito complexa pode passar então o bebê hoje a gente já sabe já tem muitas e muitas pesquisas sobre as capacidades do bebê que o bebê não é mais uma tela em branco onde são projetadas as questões da mãe uma outra coisa muito importante a questão da culpabilização a gente pode falar sobre isso na roda de conversa ontem aqui em Florianópolis nem tudo é culpa da mãe a gente tem que também quebrar este tabu porque existe um bebê que já vem com suas características constitucionais sendo mais ativo mais passivo mais voraz menos voraz que come menos que dorme mais que dorme menos ele já vem com características e com muitas capacidades perceptivas que é o próximo slide não outro aí é esse não o anterior esse isso então eu vou ler depois a gente fala um pouquinho mais ainda não surgiu nenhuma pergunta não então já não é mais novidade por todos os livros que já surgiram em relação ao bebê em relação a linguagem do bebê até mesmo antes de nascer tem um livro lindo que fala do psiquismo do bebê antes de nascer tem esse outro livro que eu citei que é muito interessante também é porque o amor é importante então já não é mais novidade que mãe e bebê tem uma conexão muito forte genuína desde a gestação não só pelas capacidades sensoriais que vão surgindo no desenvolvimento do feto no decorrer das semanas dos meses como a audição a discriminação de sombras e luzes e as sensações sinestésicas quer dizer as sensações do corpo quanto mais crescido o bebê mais ele fica conectado e apertadinho ali na barriga da mãe diferente de quando no início da vida ele flutua no líquido amniótico e aí por isso as mães sentem menos o movimento então não só por todas essas capacidades que já se conhecem que eles têm mas também pela passagem das secreções representantes do humor na terra aí fica aquela pergunta então eu estou passando tudo isso para o meu bebê tristeza raiva medo eu estou passando tá está passando sim pela questão hormonal e por todos os líquidos todo o sangue todos os hormônios que vão o cortisol que vai passando da placenta vem da mãe para o bebê então a importância de saber tudo isso é principalmente da mãe poder conversar com o bebê sobre o que está acontecendo e explicar para o bebê o que está acontecendo um paciente meu grávido sofreu um acidente com o carro bateu o carro e a mulher dele grávida gestante estava do lado e ela teve muitas e muitas e muitas dores porque ele mexia muito depois da batida do carro e aí ele lembrou na nossa terapia da importância de conversar com a criança desde o útero e ele fez isso ele acalmou a criança dizendo que estava bem que estava todo mundo bem e que ela também estava bem e a criança realmente se acalmou mesmo que a mãe ainda estivesse um pouco ansiosa não é uma compreensão verbal cognitiva como acontece depois que a criança sabe falar ler etc é uma questão muito de tom de voz de tranquilização então todas as situações tanto quando o bebê está na barriga quanto depois da barriga depois de nascer é muito importante essa questão da verbalização de explicitar para o bebê o que está acontecendo com a mãe então eu tenho uma frase bem bonita nesse livro da Juliana Lima que eu falei para vocês que se chama Tempos Maternos que é assim nada existe de mais misturado do que a mãe e o bebê durante a gestação eles trocam líquidos intensidades coabitam o mesmo corpo em um momento único na vida dessa mulher que se sente com o rei na barriga o que a gente percebe no entanto principalmente na clínica é que nem sempre o bebê é visto como um rei o rei às vezes dependendo da projeção dependendo dos temores das ansiedades que a mãe viveu como bebê com sua mãe às vezes o rei pode se transformar num monstro num sanguessuga num agressor ou outras figuras de acordo com as projeções maternas sobre ele eu fiz também aquele programa de observação das relações da relação mãe-bebê do método Sterbik e me chamou atenção desde a primeira observação de que a avó tinha uma projeção muito ruim em relação ao menino a mãe estava amamentando tranquilamente o menino amando bem na minha primeira observação depois do nascimento a mãe tinha voltado à maternidade e a avó dizia eu só quero ver quando ele tiver dentes ele vai destruir o seio dela e essa imagem destruidora agressiva destrutiva se se perpetuou durante dois anos da minha observação a mãe não era assim com ele o pai não era assim com ele mas a avó cuidava dele depois que a mãe voltou a trabalhar e aí eu fazia observação muitas vezes com a avó ou então eu ia num sábado lá pra ver a mãe e ele se perpetuou ele pegava um brinquedo e a avó dizia já vai destruir já vai se quebrar e assim foi tanto que infelizmente ele acabou assumindo essa postura agressiva e se tornou aquela criança que ninguém quer convidar para os aniversários porque ele destrói tudo ao seu redor então isso assim é claro que não é uma coisa matemática né gente não é assim ah falou isso ele vai ser isso mas a forma como a criança é vista e é falada né é muito importante a Françoise Doutor sempre fala que é muito importante o que os pais e as outras pessoas da família falam sobre o bebê em torno do bebê porque ele está muito atento e ele vai assimilando essa identidade isso é muito importante então tem uma outra situação que eu atendi muito na minha vida que foi a de luto né perinatal em que as mulheres perdiam seus bebês tempos variados da gestação atendi várias mulheres assim que perderam o bebê com 39 40 semanas 41 semanas que os bebês ou nasceram mortos ou morreram logo em seguida e aí a percepção do corpo delas é que o corpo delas é que era perigoso e mortífero para os seus filhos né que é uma sensação muito ruim que as mães têm uma culpa muito grande ele estava na minha barriga e morreu adiante então isso que a gente estava falando aqui ó desde o útero o bebê necessita saber que ele existe e é importante para sua mãe ele precisa sentir que há um espaço para ele ser uma coisa única uma coisa uniforme o Winnicott fala muito disso da importância da criança se sentir nessa continuidade porque dentro do útero apesar dele vivenciar e apesar dele sentir todas essas mudanças que existem no humor da mãe né o que acontece é que tem toda uma continuidade tranquilidade a criança não sente frio não sente fome não falta nada para ela né quando ela quer ela dorme quando não quer não dorme a não ser que a mãe seja viva uma coisa muito ansiosa muito perceptória uma intensidade muito grande de emoção existe uma continuidade e essa continuidade é muito importante que aconteça logo após o nascimento e por isso também a importância da palavra para explicar até para o bebê que ele vai nascer que agora ele vem ao mundo que agora ele vai conhecer a mãe que ele vai sair de onde está é um trabalho bem bonito assim que se faz durante o parto e também existem muitas pesquisas que eu quero falar para vocês do quanto é importante essa forma como a criança é vista de tudo que é projetado de como a criança se origina né desde a fecundação os franceses estão estudando também já efeitos de histórias não muito convencionais porque nem sempre a gravidez é aquela coisa de propaganda margarina que se fala né aquela coisa feliz da natura mãe apaixonadinha aquelas coisas bem bem ideais né o que acontece é que essa criança ela vem de contextos variados então por exemplo eles já pesquisaram muito sobre crianças dos pais que se separam desde a gestação da criança ou depois eu já soube de casos em que o marido disse para a mulher durante o trabalho de parto ou imediatamente após o parto que ele não iria para casa com ela porque ele estava se separando dela então existem essas situações loucas que a gente não imagina mas existem outras são as crianças e que a mãe decidiu doar para a adoção né como é que ela se sente ali dentro as mães que tentam abortar não só uma mas várias vezes né mães que sofrem violência de todo tipo as barrigas de aluguel né mães que vendem a sua barriga ou emprestam a sua barriga para que alguém possa ter um filho como que fica essa conexão dessa mãe deste corpo com o bebê os próprios embriões congelados os filhos de casais homoparentais que são cada vez mais frequentes mas que são uma coisa nova na nossa sociedade né transgênicos também mães drogadas o que que isso traz né de consequências para a criança mães que não tem o que comer nem que dar para a criança mães que recebem a notícia de malformações como eu tive oportunidade de atender uma mãe que a criança era na encéfala né não tinha cérebro o que que isso repercute na relação da mãe como essa mãe tem mulheres que tem a opção de interromper a gravidez e tem outras que optam por ficar com a criança e isso traz um significado muito importante e mudanças relevantes na vida da mulher eu coloquei aqui o exemplo do assassino de homens maus foi que eu li numa parece que saiu na Times né isso aqui eu soube da notícia da internet brasileira é de um homem que é foi condenado a 30 anos 32 anos é por ter matado sete homens né foi 30 anos por ter matado sete homens durante a vida dele e e aí tinha se passado os 30 anos e eles não sabiam o que fazer com o homem porque dentro da prisão ele tinha matado 32 e aí foi saber foi-se saber a história do homem né esse homem nasceu com o crânio quebrado de um pontapé que a mãe levou na barriga quando estava grávida dele e aos 15 anos ele assistiu o pai matar a mãe e ele aos 17 matou matou o primeiro homem mau da vida dele que foi o pai e daí por diante não parou mais tá então isso aqui é um caso trágico um exemplo extremo mas é só para vocês entenderem como isso interfere na questão da construção do psiquismo do bebê tá essa relação muito íntima é próxima até perguntei aqui para as meninas se tinha alguma pergunta no chat mas até agora no momento não tem mesmo claro eu tô bem confuso né acho que elas vão deixar para perguntar tudo no final eu só tô com medo do tempo aqui tá vamos ver eu tenho até as nove para expor é isso na verdade assim não tem um tempo mas eu vou cuidar para não ficar com certeza tá vamos lá aparecendo aí aqui não vou ficar não vou me estender muito né porque eu tive uma eu tive uma experiência muito muito maravilhosa eu achei que foi na dissertação de mestrado que eu fiz a pesquisa observando a relação dos médicos residentes com as parturientes né então assim eu teria eu acho que o parto é um capítulo a parte a gente tem muita coisa muita coisa que acontece que a gente já compreende muita coisa a ser evitada né muitas emoções muitas intensidades muitos medos que as mulheres passam no parto se a gente pudesse estar com elas né então agora surgiu eu tenho visto né ali na comunidade as psicólogas obstétricas nossa eu acho muito maravilhoso porque a gente tem muita coisa para fazer por elas mesmo a próxima essa aqui também é mais uma gravura daquela artista que eu que eu falei então vamos adiante eu só estou adorando as suas gravuras eu sou uma pessoa muito de imagens eu estou apaixonada elas estão muito representativas mesmo elas são fortes como tema né elas por si só falam isso então ainda então é isso que eu quero dizer né que durante o parto durante a gestação também a assistência que essas mulheres recebem dos profissionais da saúde em geral também podem ter consequências prejudiciais no relacionamento com seu bebê então como eu disse o parto que é um capítulo a parte né aqui mais uma mais uma citação da Juliana é uma experiência profunda de separação com a inscrição simbólica de existência de um terceiro na relação o que que é o terceiro é o médico que separa os dois é o marido que tá ali junto é a realidade né que se impõe e quebra essa união visceral da mãe e do bebê e então a chegada de um filho marca o início de uma série de fraturas na relação em termos de expectativa e realidade transformando em dois o que até então era uma unidade isso tem tanto repercussões para a mãe que às vezes se sente agiviadíssima de não ter mais aquele ser dentro de si ou aquele peso ou aquele cansaço dos últimos tempos ou para o bebê que às vezes sente né então eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha 45 anos atrás que ela nasceu ninguém me mostrou ninguém me disse nada a não ser que era menina né e eu vi levarem ela assim para longe isso é muito ruim para a mãe e para o bebê isso interrompe esse vínculo então no parto a gente tem que proporcionar essa continuidade tanto para a mãe quanto o bebê que é esse encontro muito importante né que acontece na primeira hora ali nos primeiros minutos esse encontro de como é a mãe vai conhecer o seu bebê e o bebê vocês prestarem atenção nos partos e vídeos de partos sempre para de chorar quando está perto da mãe quando ouve a voz da mãe olha no olho da mãe é uma coisa muito incrível tem pesquisas que mostram que se coloca o bebê de bruxos assim na barriga da mãe ele nada até o peito dizem que o dizem que o cheiro da auréola mamar é o mesmo do líquido amniótico então é todo um reconhecimento de dentro no de fora né então é um momento de muita importância esse encontro então a Miriam Seger diz que ao bebê cabe entrar na vida e a mãe deixar a gravidez então se são mulheres muito simbióticas por exemplo tem dificuldade de se liberar da barriga curtem um certo luto pela falta da barriga dos privilégios da gravidez que a gravidez traz né porque depois que o bebê nasce todo mundo quer saber do bebê não da mãe então socialmente isso é bem comum então independente da forma do parque eu botei normal entre aspas porque isso é uma uma situação muito importante a gente ser discutida talvez num outro momento é que o normal aqui aqui diz é que foi pela via baixa né e cesare mesmo sendo eletivo ou tendo caráter de urgência não importa qual a forma do parto essa questão da separação da ruptura da quebra dessa unidade psíquica né mãe bebê biológica e psíquica ela acontece então um exemplo outro que eu trouxe aqui foi da observação do mestrado que uma mãe visivelmente estava entrando pela primeira vez num hospital ela tinha ela era uma figura assim bem forte alemã a gente tinha a impressão de que ela trabalhava na roça ela tinha os pés todos rachados assim de andar de pé descalço e ela estava muito assustada com a ocitocina né com a gulha que o médico residente colocou pra ajudar pra facilitar como é alegado né o andamento a aceleração das contrações e ela pedia muito pra tirar aquela agulha pedia muito 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 até que ela foi ficando muito em pânico e começou a gritar com o médico e acabou ela arrancando a agulha do braço e respingando sangue lá e o médico ficou muito bravo mas muito bravo e disse pra ela que ele não ia mais ajudá-la no quarto que ela ia ganhar o bebê sozinha depois e eu só na minha observação foi muito difícil gente vocês não imaginem como foi difícil ficar observando durante um ano sem poder fazer nada assistindo várias coisas terríveis e outras muito lindas acontecerem também e tem que ficar só olhando bom o que aconteceu com essa mãe o médico parou respirou e eu acho que daí ele entendeu que ele também tinha errado e aí só aí é que ele foi explicar pra ela qual era a função por que que tava ali que aquilo era uma agulha explicou tudo como se ela fosse uma criança e realmente uma pessoa que estava ali pela primeira vez eu acho num hospital e com muito medo muito assustado aí que ele cumpriu o papel dele mas ela ficou num estado de choque gente num estado de choque parada olhando pro teto e ela teve a bebê dela e as últimas contrações no momento expulsivo absolutamente em silêncio ela não abriu mais a boca desde o momento em que o médico ameaçou e brigou com ela e o que que aconteceu ela deu à luz uma menina muito linda grande como ela assim né olhos azuis e ela não olhou pro bebê não quis saber do bebê as enfermeiras que trouxeram pro colo ela não olhou e não pegou o bebê então isso é uma demonstração prática do quanto tem interferência a forma como a mulher é tratada durante o parto acaba respingando acaba refletindo na forma como ela recebe esse bebê porque inconscientemente ela acaba se sentindo humilhada ou colocando a culpa da criança pelas coisas que ela está passando então não quer saber eu atendi uma outra moça também que desde o momento que do parto ela estava até o momento do parto ela estava muito bem na gravidez mas quando ela começou a sentir dor ela começou a sentir muita raiva da menina muita raiva e desde que ela saiu de dentro dela ela dizia que não queria aquela filha não queria ser mãe daquela menina e aí comecei a atendê-la bom então só mais um pouquinho ali tem mais uma questão então hoje sabemos que os sintomas psicosomáticos isso eu acho que é uma coisa muito importante para nós que somos da psicologia perinatal é saber que muito do que acontece tanto durante a gestação como esses sintomas psicosomáticos ansiedade e depressão durante as gestações e os partos denunciam dificuldades emocionais insegurança e equivalência em relação à maternidade ou ao bebê geralmente esses residentes por exemplo tinham uma crença que quando as mães pediam cesárea é porque as crianças não tinham sido planejadas que não eram desejadas mas era uma crença deles porque não se pode generalizar essas situações o que é característico nessas situações é a subjetividade é a história da mulher né então nem sempre existe uma rejeição ao bebê às vezes é toda a situação da maternidade tudo que vai mudar na vida dela e não necessariamente em relação ao filho então no parto a gente observa às vezes estancamento das contrações mudança no ritmo de trabalho de parto o bebê sobe ao invés de descer são manifestações todas psicossomáticas ou reações emocionais a fantasmas internos ou a violência externa por exemplo a gente sabe que mulheres que sofreram abusos sexuais né ou agressivos elas têm muito medo do parto normal ou da cesárea depende da mulher do que a mulher viveu então aqueles toques episiotomia essas questões todas tem que ser muito explicadas para as mães não ficarem traumatizadas então vamos ao puepério então tá aqui o bebê nascido presente bem pequenininho e dependente absolutamente da mãe pode seguir então existe não é que diferenças mas são fases são momentos do puepério e o puepério imediato que são os primeiros dias após o parto é um momento muito crítico confuso ambivalente na mulher pela perda da barriga e pela presença desse estranho que apesar de ter estado na barriga dela por nove ou oito nove meses ele é um desconhecido e a mulher tem que se adaptar e tentar entendê-lo né então esse puepério imediato até por todas as mudanças hormonais e por esse estranhamento dessa coisa nova desconhecida é um momento crítico e vulnerável e a mulher precisa muito de apoio principalmente nesse puepério imediato eu uma vez ouvi um um profissional ele era um pediatra falar eu gostei muito disso aqui mas eu não consegui lembrar o nome dele foi num congresso ele falou que no puepério a mulher está encharcada entre sangue leite e lágrimas que é muito comum as mulheres chorarem estar muito sensíveis tentando aprender a amamentar né essas questões todas a amamentação é outro capítulo a parte né todas e quaisquer complicações na amamentação às vezes tem a ver com desconhecimento com né falta de orientação mesmo e muitas vezes tem a ver com o significado da amamentação para a mãe também tá então o puepério atualmente ele é muito demonizado né a coisa que a gente mais vê na no instagram é questões sobre puepério na internet informações que o puepério é um momento horrível então então é é um momento difícil é um momento difícil mas existem mulheres que levam com muita facilidade esse puepério né passando ali o tempo do blues que é absolutamente esperado nos primeiros dias tem mulheres que levam com tranquilidade né que sabem que a dificuldade inicial é temporária que tem internamente um grupo que que reforça que ajuda e externamente também tem uma rede de apoio ou não como a gente viu na epidemia muitas mulheres sozinhas que consideram que conseguem levar adiante o puepério sem toda essa demonização né que a gente as mulheres já já engravido e quando engravidas já ficam com medo do puepério a gente também tem que cuidar o que a gente passa de informações né então devido a difusão né da de informações generalizadas porque isso que eu falo pra vocês sempre cada caso é um caso além das alterações hormonais que a Maria Tereza Maldonado fala isso os hormônios mudam para todas porque que umas levam de uma forma mais leve e suportável e outras entram em pânico é porque tem as questões subjetivas juntas a gente sabe que hormônio e emoção são muito relacionados então elas surgem novos espaços novas funções nesse puepério e muitas necessidades de cuidado intervenção é muito comum vergonha autoacusações dificuldades exaustão no cuidado com o bebê trazendo às vezes sentimento de inutilidade de culpa e não raramente o surgimento de depressões pós-parto considerado por alguns autores como a doença da maternidade também aqui isso é um outro capítulo a questão da depressão o que que leva a uma depressão às vezes a mulher já estava deprimida desde a gestação e não perceberam às vezes a mulher já tem uma característica uma personalidade mais depressiva que só se exacerba no puepério e às vezes ela tem isso que eu digo para você sempre é muito importante a significação da maternidade do bebê para ela próximo então é bastante comum nesse momento de maior fragilidade psíquica que as mães se projetem muito nos bebês o que que é isso elas se enxergam no bebê elas se enxergam com todas as suas necessidades faltas e temores quer dizer elas se veem elas revivem o bebê que elas foram né enquanto estão cuidando desse bebê e os bebês às vezes dependendo do da estado emocional da mãe às vezes ficam muito abandonados mesmo nessas primitivas angústias isso porque a mulher precisa ter né o esse olhar específico dedicado como diz o Inicor para esse bebê e às vezes elas estão tão voltadas para o estado depressivo revivendo e repetindo a história de abandonos psíquicos que elas viveram que elas não conseguem se relacionar com os bebês né hoje já tem estudos que demonstram que os próprios bebês tentam fazer com que as mães reajam eles fazem de tudo eles choram eles gritam eles olham eles levam a mãozinha para chamar atenção das mães ou desistem como o Spitz mostrou na depressão anaclítica dos bebês então eles começam a aparecer com atrasos no desenvolvimento ou com sintomas principalmente transtornos de sono e de alimentação então quando a mãe não é tratada ou não é identificada alguém precisa assumir esta função materna que é dos cuidados físicos e emocionais do bebê já está terminando a próxima então esse estado emocional uma autora francesa que é Monique Bidlowski chamou de transparência psíquica que acontece desde a gestação que é um estado emocional regressivo que as mulheres passam se identificando com suas próprias mães ou com o bebê que ela mesma foi e com legado eu não estou enxergando aqui consciente e inconscientemente sobre a relação com sua própria mãe então o que acontece durante a gestação e o pepere que há um entrelaçamento entre passado e presente é como estar com o inconsciente a céu aberto e por isso é muito bom gratificante e eficaz o atendimento psicoterápicas com gestantes e coéperas porque elas estão muito abertas e muito sensíveis a qualquer intervenção o Winnicott chamava de preocupação materna primária este estado emocional beirando a loucura como ele dizia que a mulher tem que adoecer e depois se curar esse adoecimento que ele chama de preocupação materna primária é o que possibilita essa regressão emocional é o que possibilita a mãe se identificar e ter empatia e compreensão das demandas e necessidades do bebê esse é um grande paradoxo materno enquanto ela está muito precisada de cuidados regredida com o seu inconsciente a céu aberto como a gente diz ela precisa utilizar essa regressão a favor da relação com o bebê próximo então o vínculo com o bebê e a sua constituição psíquica passam pela linguagem isso também é uma coisa muito importante trazida pelo Winnicott e outros tantos autores mas também muito pelo corpo do bebê a forma como o bebê é pegado é tocado higienizado olhado e falado contribui na criação de um envelope psíquico que vai dando forma forma a este novo ser e o Winnicott também dizia essa frase muito linda que os olhos da mãe são o primeiro espelho do bebê passando meu Deus o pai então pode passar o próximo então essa figura não menos importante que todas as coisas que nós falamos toda essa carga que a mulher traz na relação toda essa bagagem vamos dizer assim para não dar já uma conotação negativa mas toda essa bagagem que a mulher tem o pai também tem mas muitas pesquisas no doutorado eu fiz um estudo clínico da depressão no pós-parto e ali dizia nas minhas pesquisas que a causa primeira apontada como importante relevante no desenvolvimento da depressão é a falta de um companheiro então um casal sólido afinado e cúmplice na geração e criação dessa criança pode se auxiliar mutuamente na identificação das projeções na divisão de tarefas e das ansiedades que certamente surgirão nessa nova configuração seja o primeiro segundo ou terceiro filho isso aqui é uma outra coisa muito importante todos os significados e projeções e expectativas dos pais em relação aos filhos não são iguais então os pais costumam dizer criei todos os meus filhos da mesma maneira e eles são todos diferentes porque a verdade é que existem projeções diferentes para filhos diferentes começando inclusive assim se a mãe é a filha mais velha ela vai se relacionar com o filho mais velho de uma forma com os outros ou com o outro o caçur vai ser diferente então o número que ela é entre os irmãos é muito importante tem várias vai ser redundante que eu vou falar tem várias variáveis que interferem nesse vínculo então em muitas pesquisas realizadas sobre saúde ou doença materna doença mental materna a existência de um companheiro ou de rede de apoio é um fator relevante para um lado ou para o outro a saúde ou a doença então o pai ou quem exerce essa função materna emoldura esse quadro inicial simbiótico ou o contrário de abandonos iniciais e ampara mãe e bebê como eu falei antes não esquecendo que os pais homens também podem apresentar um certo desequilíbrio com a chegada do bebê próximo aqui bem rápido que tem a ver conosco que é a questão das equipes de saúde é o próximo que slime aí essas equipes de saúde então é muito assim vou resumir porque a gente já passou do horário é é muito importante então que as equipes de profissionais da saúde estejam treinadas né tem uma visão que realmente eles não têm esse ano eu abri o curso de perigo natal para pediatras e obstetras e tem sido muito linda assim né a afirmação deles e a constatação de que eles não têm nenhum preparo emocional para entender o que acontece com a gestante muito menos para lidar com alguma mulher que tenha algum algum prejuízo algum transtorno ou que esteja num momento de grande ansiedade então é muito importante que a gente consiga trabalhar com as equipes treiná-las né e até para que eles consigam fazer os encaminhamentos necessários e no mestrado eu fiz também depois de terminar minha observação eu fiz quatro perguntas para os residentes porque escolheu medicina porque escolheu obstetrícia quais os pacientes mais difíceis e por último a pergunta era porque é o que você sabe sobre o seu parto aí foi muito muito interessante e surpreendente para mim para eles que dos 12 residentes que eu acompanhei nessa observação 11 as mães deles tiveram problemas no parto deles então a compreensão da motivação pessoal consciente e inconsciente para essa profissão é muito importante nós se esperanatar natais nós não estamos aqui por acaso todas nós temos nossas motivações conscientes e inconscientes e é muito importante que a gente conheça isso para no momento de atender os nossos pacientes ou na gestação parto ou perpério que a gente não se misture que a gente não se confunda outra coisa que acontece muito nessa relação nesses atendimentos pais bebês por exemplo é a maior facilidade e a tendência que a gente tem de se identificar com o bebê então durante as psicoterapias também investiga-se sobre a realidade da mulher e do homem seu potencial egoic e as formas como já se desvenciaram de outras situações difíceis mas o que é muito relevante o que é o instrumento principal das psicoterapias é fazer a ligação das emoções passadas e de suas projeções atuais sobre o bebê assim liberando a mulher desses fantasmas inconscientes tem um texto que vocês devem conhecer que é muito lindo que se chama Fantasmas no quarto do bebê depois eu vou lembrar do nome das autoras então recuperar seu sonho em sua relação com o bebê real e sua capacidade para empatizar e fazer o que o Winnicott chamava de holding com o seu bebê conforme pregava o Winnicott propiciando toda essa necessária dependência total do bebê da mamãe e depois paulatinamente deixá-lo tornar-se um sujeito separado diferente dela sem projeções e com dependência relativa rumo à independência o último exemplo que eu vou trazer para vocês é de uma paciente que chegou com quatro meses com significado suspeita de depressão pós-parto na verdade ela tinha uma raiva muito grande e não suportava o choro da criança e lá durante a terapia a gente identificou que o choro da menina lembrava ela os gritos da mãe que ela tinha tido um relacionamento muito ruim com a mãe muita agressividade e muita gritaria e ela estava confundindo o choro do bebê com os gritos da mãe foi muito 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 bonito esse processo então mães que se sentiram abandonadas desprotegidas né isso tudo torna-se um entrave e obstáculo às realizações maternas que não se sentiram valorizadas quando meninas em sua feminilidade que sentiam muito rancor ao contrário que foram sufocadas ou levadas a viver pela mãe ou para a mãe que isso acontece né podem tentar repetir esse tipo de relação com seus filhos ou querer fazer completamente diferente mas sem perceber as reais necessidades do filho sim as suas próprias necessidades muitas mulheres com dificuldade em relação à figura feminina podem ter dificuldade por diversas razões ou masculina ou com a mãe ou com o pai podem ter dificuldade de se relacionar com bebês meninos ou meninas depois eu falo a seguir dessa pesquisa se der tempo e já falei aqui das mulheres que tem êxito e que consegue isso sem terapia passando bem por epéreo para a gente não demonizar e o mais importante aqui embaixo é que muitas das mães não tem voz não tem ouvidos que a gente falou lá no início não tem ouvidos capacitados treinados para ouvi-las então o subdiagnóstico desses problemas e transtornos que acabam prejudicando a relação da mãe com o bebê durante a gestação parto puerpério armamentação e o desenvolvimento psíquico da criança eles são subdiagnosticados silenciados devido a muitas dores que não podem ser revelados porque o que a gente espera das mães é que elas sejam perfeitas é isso muito obrigada pela atenção de vocês e agora vamos ver se vocês têm perguntas comentários contribuições para nós gente que aula tem uma pergunta aqui mas antes eu quero dizer eu perguntei eu fui lá no chat e perguntei gente vocês têm alguma pergunta aí todo mundo falou assim nós estamos concentrada nos exemplos na aula a aula maravilhosa encantada está ótima várias pessoas responderam que bom estou feliz são 30 são 30 anos de exemplos de experiência de pesquisa sim então eu guardo com muito amor todas essas pacientes e assim um dia tem muita coisa tanta coisa para a gente falar sonhos sonhos um deles nossa é tudo muito lindo eu acho um trabalho fantástico esse nosso então por isso que eu disse que eu estou muito feliz de descobrir a comunidade né tem muita gente dividindo o sonho de ajudar né essas mulheres mas tem uma pergunta bem legal aqui tem é a Duane está perguntando aqui que ela queria entender um pouco sobre a questão da topofobia tá quais as influências psicológicas para que a mulher desenvolva e o que o e o que viés pode ser qual viés né pode ser trabalhado para a remissão dos sintomas então a topofobia ela tem várias razões emocionais né uma delas é assim ó porque existe uma como é que eu digo uma transmissão né de de sensações de vivências assim é muito comum que nas famílias em conversas informais as pessoas ouçam as mulheres ouçam de como as mães as avós as tias vivenciaram o parto né e eu acho que tem uma coisa muito competitiva também entre as mulheres assim ó que tem um prazer de aterrorizar as mães sabe agora tu vai ver agora tu não vai mais dormir mais agora tu não vai conseguir nem te virar na cama vão assustando é difícil te encontrar uma mulher e ela te fale de uma experiência positiva que ela teve eu acho que é uma coisa assim de essa questão da maternidade é tão valorizado como o feminino que quanto mais difícil melhor é quer dizer ao mesmo tempo isso é uma contradição né porque também tem exigência da mãe perfeita etc mas um exemplo que eu quero dar pra vocês assim ó que eu acho que pelos exemplos a gente consegue visualizar melhor né essas questões assim uma gestante eu assisti né e não podia fazer nada porque era uma conversa informal é uma gestante se queixando que tava com muita dor nas costas ela tava no final de gravidez e tava com muita dor nas costas e tava em dúvida se ela tava no trabalho de parto ou se aquilo era normal no final de gravidez tava conversando assim com a mãe dela e eu junto perto né uma pessoa que eu conhecia e aí a mãe dela diz trabalho de parto isso aí essa dorzinha trabalho de parto foi o que eu tive tu não pode imaginar o trabalho que eu tinha o que eu sofri pra ter vocês três porque espirrava sangue no teto porque a dor era imensa que eu desmaiei que blá 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 então isso é uma das coisas é uma das causas que causam que levam a fobia né a tocofobia pra quem não sabe nem todo mundo sabe é o medo do parto né tanto faz se ele é normal ou cesário é porque por exemplo cesário é pode combinar com uma uma fobia a cirurgias a a cortes porque há uma associação inconsciente com agressão com violência né e a cesária também é muito relacionada a urgência e emergência ou o bebê ou a mãe estão mal ou os dois estão mal então vem essas coisas é a outra questão que eu já tinha citado do abuso né quando a mulher sofreu muitas agressões físicas ou ou sexuais muitas violências sexuais tudo que acontece no corpo dela é sentido como uma violência né então assim o que dá pra gente fazer antes né é importante antes ou durante é esclarecer a fantasia e o temor por exemplo um outro exemplo que eu tava observando lá uma uma residente conversando com a paturiente numa boa lá e aí a paturiente mais frequentemente perguntava né tava lá em trabalho de parte se o bebê dela ia passar se ela ia ter dilatação se ela ia passar se o bebê ia passar ela tava muito preocupada e aí a residente teve a luz né de perguntar pra ela mas por que tu pergunta tanto sobre isso então isso é uma coisa importante assim ó da paturiente principalmente ela faz perguntas que tem um outro significado né pra ela então por que que aí a residente se deu conta mas por que que tu pergunta tanto né se teu bebê vai passar e aí ela contou uma história terrível que eu não vou repetir aqui porque realmente muito trágica de uma vizinha que não teve dilatação e a criança acabou falecendo e tal então aí a médica teve a oportunidade o bom senso de explicar que tava tudo bem que ela tava indo super tranquilo que o processo dela o trabalho de parte dela tava normal e que certamente o bebê dela sairia e passaria muito bem pelo canal dela então sempre tem um assim alguma história algum temor né por exemplo uma mãe que estava com feto morto né o pessoal da enfermagem sem perguntar nada pra ela se ela queria se ela não queria isolou essa mãe das outras mães no trabalho de parto e ela chorava muito chorava muito aí elas pediram pra que eu fosse conversar com ela conversei com ela e depois fui contar pra residente olha o seguinte elas achavam que ela estava chorando porque estava com feto morto e na verdade ela estava muito preocupada de estar com o bebê morto dentro dela e com medo de morrer porque ela tinha mais três filhos esperando por ela em casa então a gente costuma né dar uma interpretação pra que está acontecendo que às vezes não é real a gente tem que conversar com a pessoa pra saber qual era o medo dela esse tipo de coisa e pra dar as informações adequadas o que a residente fez trouxe todos os exames dela e foi mostrando um por um que ela não corria risco de vida que ela ainda tinha tempo pra expelir o feto pra fazer o parto todo direitinho então isso acalma né e essa remissão de sintomas ela não é total principalmente na hora e principalmente porque a gente não consegue às vezes a gente não consegue desvendar exatamente eu assisti uma outra mãe também foi um caso muito incrível que está lá na minha dissertação também que ela durante o trabalho de parto a mulher que a gente via que era uma mulher que tinha um nível intelectual bom assim de conhecimento tudo ela estava completamente fora da casinha ela falava alto ela gritava ela gritava ela andava ela tirou toda a roupa ela andava nu pela sala lá pelo centro obstétrico e lá pelas tantas ela pediu ela começou a pedir que matassem ela né pelo amor de Deus me matem me matem me matem tem alguma coisa que vocês podem fazer me dê uma injeção faça alguma coisa mas me mata e vamos acabar com isso logo ela disse e lá pelas tantas a gente teve a sorte que uma amiga dela funcionária do hospital desceu lá no centro obstétrico e explicou para a médica residente que por coincidente era a mesma daquela que estava com medo de não passar o bebê no canal que a mãe dessa moça tinha morrido no parto dela então são coisas que a própria partoriente às vezes ou a gestante ou a poeta não faz essa ligação inconsciente do medo e das coisas que ela viveu ela tinha certeza ou ela achava que merecia morrer no parto porque a mãe dela morreu no parto dela né isso foi bem interessante porque na a residente ficou do lado dela acalmou tranquilizou ficou só com ela e no momento do expulsivo ela só gritava gritava estava fora de si daí a residente chamou ela a razão e disse olha tu tens que colaborar agora porque teu bebê não pode ficar muito tempo aqui aí ela por medo de perder o bebê e pelo bebê ela fez duas forças no expulsivo o bebê nasceu imediatamente ela retomou né o seu o seu o seu estado consciente lá e a primeira coisa que ela fez foi pedir desculpas para a filha e aí ela olhou para mim e me disse que a mãe dela tinha morrido então do Ani a gente não tem noção do que está passando na cabeça de uma mulher durante a gestação durante o parto e do medo do parto né a gente tem que sentar olhar no olho e conversar com elas para tentar descobrir o que está se passando e para dar informações que é uma coisa que ajuda muito tá e tranquilizar ela está dizendo aqui ótima explicação eu queria aproveitando perguntar Maria Helena se durante esse período está confirmando muito rico esse momento durante o período os piores momentos né da pandemia né que essa gestante tinha que ir pro hospital sem a presença do acompanhante eu queria que você me dissesse se você tem alguns relatos ou se você sabe de alguma experiência enfim o medo o que é que permeava né de medo durante a hora desse parto né se ela falava alguma coisa se era se era dito alguma coisa como é que ela ia como é que ela estava para esse parto e tudo é como a gente estava vendo depende de cada pessoa né porque por exemplo a questão do acompanhante do parto é uma questão muito importante porque às vezes a mulher dá tão mal com o marido que ela não quer que ele esteja né prefere que esteja uma irmã a mãe etc mas assim o que eu tenho de informação foi mais por supervisões né de pessoas que trabalham na maternidade eu não tive essa vivência próxima assim mas o que dava para saber sim é que as mulheres ficavam muito desamparadas né e se não tivesse dependia isso depende muito das equipes né por exemplo aqui em Florianópolis a gente tem um hospital universitário que tem uma equipe de psicologia muito treinada capacitada com estagiários residentes que acompanham as mulheres então que são elas têm essa possibilidade da tranquilização do acompanhamento tem muitas estagiárias de psicologia que faziam acompanhamento dessas mulheres né durante a pandemia mas em outras maternidades realmente elas ficavam entregues a si mesmas né nessa situação e certamente foi muito difícil muito difícil e também depois logo depois do parto de não poder estar com alguém da família para ajudá-las né foi um momento de muita solidão essa então dependendo da estrutura de personalidade de cada mulher algumas levaram melhor que outras né mas assim repercussões no olha só que interessante que a gente está contando dizendo aqui que ela fez um acompanhamento de uma parturiente que arrancava os cabelos e chamava pela mãe que não foi a acompanhante acompanhei do meio ao final do trabalho de parto segurando a mão dela e fazendo alguns exercícios onde ela se acalmou e contribuiu melhor para o trabalho de parto acontecer é isso aí às vezes só olhar para a pessoa pegar a mão né eu assisti gente vocês não podem imaginar o que eu assisti nessa minha pesquisa assisti médicos que se recusavam que não deixavam as pacientes tocar neles né ao mesmo tempo elas vinham estendiam a mão que nem criança assim sabe no momento do parto eu pegava a mão delas uma vez eu fui recriminada por um por um residente porque a paciente era idética como é que eu segurava a mão da paciente mas a AIDS não se passa pelo contato né não contagia pelo contato a paciente mal lá magrinha magrinha esquelética tendo o filho de parto normal e estendeu a mão para mim é claro que eu peguei então às vezes uma mão um olhar uma mão no braço uma carícia porque a mulher está muito regredida durante o parto muito regredida e ela precisa disso é de atenção de não se sentir sozinha então a epidemia realmente foi muito 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 cruel né muito cruel e tem muita gente que fala isso né o que que a gente vai viver de consequências o que que a gente vai poder perceber daqui a um tempo né nessa relação das mães dos casais que tiveram que ficar em casa todo mundo foi uma coisa muito muito inédita mesmo eu tô eu inclusive fiz essa pergunta porque em alguns países ainda está em situação pandêmica né ainda está com é proibido aglomerações está com a prática bem forte do distanciamento social e eu e eu peguei uma paciente nessa nesse contexto onde ela vai de um outro país que lá é está nessa situação pandêmica bem forte né ainda de covid né e as suas variantes e ela vai ter que ir pro hospital é sem acompanhante sim e também o risco né da contaminação sim e o risco da contaminação a contaminação dela do bebê e a gente vê né assim ouviu notícias também de mães que estavam com covid e tiveram que passar por um parto ou por uma cesárea e não ficaram bem então é muita são variáveis né que vem de acordo como eu falei pra vocês ali de acordo com o tempo né com o tempo com o momento com o contexto social que a gente está vivendo e a pandemia eu acho que ainda vai trazer muita literatura muita coisa nova pra nós né pra nos ensinar porque realmente a gente teve que se reinventar na pandemia né nas nossas relações familiares eu vi meu netinho menor né de todos aprender engatinhar tudo por vídeo morando na mesma cidade né pra nos protegermos eu fiquei três meses sem encontrar meu netinho foi muito muito doloroso isso imagina uma mulher durante o parto e às vezes ter que ser separada ter que ser separada imediatamente do bebê porque ela está concorrida e o bebê não né então não podia amamentar às vezes então embora tenha uns estudos que digam que o leite materno protege mas depende das normas dos hospitais também sim então meninas não vão embora eu vou só encerrar aqui a gravação tá não vou embora Maria Helena muito obrigada viu vou só encerrar aqui fiquei muito feliz espero que todas vocês tenham gostado a aula de hoje vai ficar gravada a Duane tá dizendo aqui que amou e nós vamos disponibilizar no nosso canal do Youtube tá lá tem mais de 60 horas de aulas gratuitas então fiquem à vontade pra quem ainda não conhece nos conhecer lá tá tchau